Nesse vídeo eu vou fazer o Goku se transformar no Instinto Superior Completo. Basicamente eu vou sair do Goku Super Saiyajin Blue pra passar pro Instinto Superior e do Instinto Superior pro Instinto Superior Completo. Bom, tentar. Bom rapaziada, basicamente qual que vai ser a ideia do vídeo? Eu vou começar com o Goku Super Saiyajin Blue e vou ficar com ele até ele morrer e eu não posso trocar de personagem. Depois que ele morrer eu vou pro Instinto Superior Incompleto, que é o Goku Wii Roxo, e não posso sair dele até ele morrer. Depois que ele morrer eu vou pro Goku Muí Vermelho, beleza? Então essa vai ser a ideia do vídeo, mano. Então se você é novo aqui no canal, já se inscreve e deixa o like. E mano, bora lá pras partidas. Bora lá pessoal, primeira partida, mano. Encontrei logo uma Regeneration com Kid Buu Ultra com dois buffs de Zenkai, mano. Dois buffs não, um buff só na verdade. Hum, ele recuperou a esquiva já. Hum, beleza. Cara, por que ele... Não sei, ele deu a esquiva perfeita, não sei por que... Ah, ele recuperou a esquiva, beleza. Foda que ele destruiu todas as minhas cartas, né, mano? Caramba, véi. Tá, deixa eu arrumar um... Beleza, mano. Opa. Não, meu filho, dessa vez não. Ah, mano, ó. O dano do... Eu pensei que ele ia ter outro, mano. Cara, ó, o dano do Goku Blue não tá ruim não, véi. O problema é que eu tenho que ficar com ele aqui até ele morrer, tá ligado, mano? Tá, por favor, vem de strike também pra gente dar... Uh, nossa, beleza, ótimo pra mim. Ah, foda que ele acabou com o meu Ki, véi. Beleza. Cara, deixa eu fazer isso daqui. Uh, mano. Vamos... Cara, o Goku Blue tá se saindo melhor do que eu esperava nessa partida aqui. Nossa. Por favor, compra. Isso, moleque. Vamos ver. Mano, por um segundo. Por um segundo eu pensei que ele ia deixar o Zamas morrer, mano. Não vou mentir, não. Por um minuto... Caralho, velho. O que que é isso, mano? Tá, o meu Goku, ele tá com o equipamento de platina único dele, né, véi? Mas, mano... Isso é um céu seis estrelas, véi. Ah, o Jump Jump não funcionou. Uma pena, mano. Agora ele vai... É, não tem o que eu fazer, tá ligado? Vou ter que deixar o Goku Blue morrer, mano. Que aí, tecnicamente, a gente vai se transformar pro Goku Wii, tá ligado? Mas, mano, ele matou o céu no Multimate, véi. Caramba, mano. Tá, deixa eu ir pra trás, porque eu não quero... Ele não usou a carta verde, eu acho. Tá, deixa eu fazer isso aqui. Hum, joguei mal. Nossa, nossa, eu joguei muito mal agora. Caralho, eu não posso trocar. Nossa, mano, eu vou perder essa partida ainda. Eu achei que a partida ia ser maravilhosamente boa, mas não vai ser, não, véi. Não vai ser, não. Eu vou é perder essa partida aqui. Tá. Beleza, vamos fazer isso daqui. Bom, pelo menos eu tenho Endurance, tá? Então... Tá, deixa eu ir direto. Uh, direto deu certo. Nossa, mas que dano. Pega aí, ó. Pega o dano. Tá, cara. Deixa eu fazer isso aqui. Hum, ele deu Ars and Rush, mano. O foda é que eu... Tá, eu tenho Endurance, mas... Mano, nossa, que bosta. Comecei bem e vou perder, mano. Devia ter usado a carta verde do Goku I aquela hora lá, tá ligado? Tá, cara. Ele já apertou a meia ability, então ele não tem carta. Eu vou dar tackle nele, mano. É o que eu tenho pra fazer, tá ligado? Se ele trocar pro Kid Buu... Eu não queria que ele trocasse pro Kid Buu, mano. Vamos aqui. Ah, ele deu tackle também. Beleza. Não, não. Eu acho que essa Ultimate mata o Kid Buu numa só, mano. Mata. Com certeza mata, velho. Tá. Mano, mas eu não sei se é a melhor ideia do mundo eu usar a Ultimate no Kid Buu, velho. Tá. Cara, vou usar... Ah, tá. Vou usar, vai. Beleza. Mano, o foda... É, perdi já. Como é que eu vou matar esses Amuses, tá ligado? Mas, mano, pra primeira partida não tá ruim. Só o Goku Blue ter matado aquele Cell, mano, foi estrondoso demais. Ah, perdi. Ah, GG, mano. Beleza. Cara, mas essa partida foi boa, cara. O Goku Blue fez muita coisa, mais do que eu esperava. Bora pra mais uma, então. Bora lá, pessoal. Mais uma, cara. Encontrei um cara aqui jogando com dois vermelhos e os Top Boys. Mano, se pá nessa daqui eu tenho chance, velho. Se pá essa daqui é a chance da gente... Não. Opa, consegui sair. Cara, se pá essa daqui é a chance da gente conseguir ganhar alguma coisa, né? Vamos lá. Cara, eu não vou dropar o combo. Não tem motivo pra eu dropar o combo, tá ligado? Devia ter dropado o combo. Eu fui burro. Errei e fui, moleque. Ai, vai... Nossa, isso vai dar muito dano. Mais da metade da vida foi embora. Ih, é nada. Ih, ele pulou, hein? Ele pulou, hein? Toma. Vai lá. Cara, o equipamento único desse Goku aqui tá fazendo uma diferença tremenda, velho. Tá. Hum, ele fez bem. Ele esquivou do meu single tap. Opa, amigão. Calma. Tá, cara. Nossa, amigo. A sua sorte... Nossa, a sorte desse cara aqui é que eu não tinha meia meia ability, mano. Senão ele já tinha perdido... Oxe, por que ele tá fazendo isso, velho? Será que ele vai dar ultimate no meu Goku Blue, mano? Não é possível que ele vai fazer isso. Não é possível que ele vai gastar ultimate do... Ah, não. Mas por que ele apertou meia ability, mano? Ele apertou meia ability pra tirar o cara daqui? Meio sem sentido, né, velho? Opa, patrão. Um personagem você já perdeu. Você escolhe quem. Eu acho que ele vai deixar a Pan morrer, velho. Essa que é a verdade. Traz a Pan? Trouxe a Pan mesmo. Bom, o Goku não tá neutro. Se ele trouxer o Goku Mui, o Goku Mui morre, mano. Nossa, ele trouxe mesmo. Cara, eu acho que o Goku Mui não tancar não, velho. Sinceramente. Nossa, toma. Cara, ele não tancou mesmo. Vamos lá. Tá. Toma. Mano, nem ferrando que eu vou... Eu vou conseguir ganhar só com o Goku Blue, velho. Não é possível um negócio desse. Quer dizer, se eu acertar, é Serra Zinorshi, né? Vamos ver. Não, não acertei. É óbvio que eu não ia acertar, né, mano? Ai. Tá. Não, cara. Ai, velho. Eu devia ter esperado um minutinho. Um segundinho, na verdade, que aí eu matava, velho. Tá. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá. Calmou. Mano, eu começo as partidas muito bem, mas eu perco elas muito fácil. Tá. Beleza. Pode bater, velho. Tomara que ele não tenha Ors and Rush, mano. Tá. Mano. Mano, não é possível, velho. Mano, eu não tô crendo no negócio desse. Na hora que eu cliquei na carta, mano. Na hora que eu cliquei no Ors and Rush, ele... Não, na hora que eu cliquei no Blast, ele usou Ors and Rush, mano. Não é possível um negócio desse, velho. Não, eu tô... Ai, olha eu, mano. Eu desisto, velho. A gente começa a partida muito bem. Ah, mano. Nossa, que palhaçada, velho. Não tem a troca, né? Não tem, beleza. Mano, que palhaçada do caralho, velho. Nossa, pior que... Ele selou minha meabilidade, senão eu matava ele. Opa! Calma, calma que não tá tudo perdido, mano. Calma que não tá tudo perdido. Se eu der uma esquiva perfeita nele, eu ganhei a partida. Vamos ver. Mas o objetivo do vídeo foi concluído, mano. Conseguimos transformar o Goku pro Instituto Superior, velho. Essa que era a ideia. Tá, deixa eu fazer isso aqui. Beleza. Se ele trouxe a Pan, não tem problema. Ele trouxe mesmo. Beleza, matamos a Pan, cara. E o bom é que a minha Unique Gaude tá cheia. Não cheia, né? Mas... Ah, ele... Eu esqueci disso, velho. Eu esqueci disso. Tá, calma, velho. Calma. Eu não posso deixar ele trocar pro Frieza, mano. Ah, perdi a partida. Mano, é muito difícil, velho. Caralho. Mano, é muito pancado um negócio desse, velho. Opa. Ah, olha o Teps desse Frieza. Mano, é muito difícil, velho. Mas foi quase, foi quase. Bora lá, rapaziada. Mais uma, mano. O objetivo continua o mesmo. Quer dizer, na partida passada a gente concluiu o objetivo, né, mano? Que era transformar ele. O objetivo nunca foi vencer. Era transformar. Então, a gente concluiu o objetivo, mano. Vamos pensar por esse lado, tá ligado? Eu vou acreditar nisso. Opa, amigão. Vem com calma. Não vem afobado assim, não. Tá, calmou. Tá, beleza. Não. Ah, beleza. Bom que eu recupero a minha esquiva. Nossa. Mano, esse Goku tá tanque pra caramba, velho. Esse Goku tá pancada, velho. Nossa, mano. Cara, eu vou dropar o combo porque eu acho que ele vai chamar a pan. Chamou mesmo. Tá. Não, cara. Nossa, por que que você trouxe? Não, cara. Por que que você trouxe o Gokuzinho já? Tá, ele vai ter blast. Não vai, vai. Ah, ele deve ter... É, ele vai tacar ultimate já, mano. Nossa, que... Nossa, mano. Eu devia ter dropado o combo, velho. É que eu não esperava que ele ia tentar salvar a pan, tá ligado? Quem que salva a pan, mano? Tipo, em começo de partida. Caralho, mano. É, beleza. Vamos lá, então. Vamos começar a brincadeira, velho. Vamos começar a brincadeira que é o Gokui, que até agora ele não fez nada, mano. Porra, velho. Toma. Não vai, não. Ah, mano. Ah, beleza, beleza, beleza. Ótimo. 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 Tá, vamos recuperar um pouquinho da Unique Gauge. Ó, mano. Nossa, que dano, velho. Cara, se ele der a ultimate a longa distância assim, eu vou tacar Reserty na cara dele, velho. Beleza, moleque. Beleza, beleza, beleza. Cara, eu vou tacar ultimate por quê? Porque o Gokui não ganha a nullificação de cover. Nossa, perdeu o Beast. Ele não ganha a nullificação de cover na minha ability. Só na carta verde. Então, mano, eu não posso arriscar, tá ligado? Mas ele perdeu o Beast, mano. Ótimo. Nossa, viado. Que dano. Mano. Não, fui burro. Errei, fui moleque. Ai, velho. Uh, ele foi mais moleque ainda que ele deu misclick. Ih, amiguinho. Nossa, ele foi mais moleque ainda que ele deu misclick, mano. Mas o foda é que esse Gokuzinho é pancada, velho. Esse Gokuzinho é pancada. Tá, beleza, mano. Pode matar, vai. Matou. Pelo menos eu tenho Endurance agora. E tem a Unique Gauge cheia. Então, e a Unique Gauge dá dano. Tá, ele deu Endurance. Beleza, beleza. Pelo menos ele gastou. Ele não tem mais a meia ability. Ai, mano. Será que a vitória vai vir nessa, velho? Caramba. Beleza, erramos, erramos. Beleza. Talvez a vitória venha nessa, mano. Não sei. Não sei. Vamos ver. Beleza, beleza. Calma. Nossa, velho. Ele recuperou muito pouca vida. Ai, mano. Nossa, por que que você deu backdash, carinha? Cara, eu não sei se eu escutei o 7-step dele. Eu vou tentar. Escutei. Mano, GG. Caramba, velho. Ganhamos uma. Mano, essa daqui foi muito boa, velho. Foi muito boa. Todo mundo deu dano, tá ligado? O Goku Blue fez muita coisa. O Goku Wii fez muito mais ainda. E o Goku Mui foi... Mano, beleza. Essa foi a perfeita, cara. A gente conseguiu concluir o objetivo, que era transformar. E ainda conseguimos ganhar com o LF, mano. Caralho. Essa aqui foi a partida perfeita, mano. GG. E ainda vimos esse LF lindo do Goku Mui, mano. Cara, o objetivo concluído. Bora lá, mano. Se pá, a última partidinha... Uh, por favor, seja Teco, mano. Se pá... Isso, moleque. Cara, eu vou dropar o combo, porque eu acho que ele vai chamar o Goku Wii. Não chamou, caramba. Hum, chamou agora. Tá, mano. O Goku Blue tá bem tanque, na verdade. Então... Ah, ele dropou o combo, mano. Eu tava com a mão fora do celular, porque eu achei que ele ia continuar um combo infinito em mim. Mas, enfim. O Goku... Direto, vai. Nossa, deu certo de direto. O Goku Wii dele não tá dando tanto dano assim, mano. Quanto era pra dar. Então... Tamo suave, tamo suave. Uh, essa Pan... Se eu tivesse mais um Blast, eu matava ela, mano. Nossa, se pá, eu vou matar com... Quick Attack? Beleza, moleque. Matamos a Pan, mano. Eu não sei por que... Por que raios ele trouxe a Pan, velho. Porque a Pan... Não sei, mano. Ela só mais Buff e desencai, na verdade. Tá, será que ele dropa o combo de novo? Dropa aí, amiguinho. Só pra eu testar o negócio? Só pra eu ver se você é corajoso? É, ele não vai dropar. Não tem por que ele dropar o combo, tá ligado? É. Nossa, usou o Special Move ainda. Que maluco canalha, pô. Beleza, cara. E quase que não mata ainda. Meu Goku Blue tá muito tanque, velho. Que isso? Tá, deixa eu fazer isso aqui. Eu achei que ele já tinha Rising Earth, mano. Tá. Cara, deixa eu fazer isso daqui. Eu acho que não mata o Goku Wii dele, mano. Sinceramente. 2.5, mano. Se matar vai ser muito bom. Se matar eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Mas não sei se mata. Vamos ver. Ai, mano. Nossa, 43 mil de vida. Que palhaçada, mano. O meu tá com 2.9? Mano do céu. Que palhaçada. Toma, bobão. Vem pra perto pra você ver só. Beleza, a gente chama a Unique Gauge, cara. Mano, eu não queria sobrar pro Goku Wii ter que matar os Top Boys, mano. Nossa. Foi só eu falar, velho. Carta verde. Eu acho que ele tem uma carta verde. Foi só eu falar, mano. Porque ele não vai tirar o Freeza. Não tem pra que ele tirar o Freeza, tá ligado? Hum, Special Move. Não tem pra que ele tirar o Freeza. O Freeza é azul com vantagem no meu Goku Wii, mano. Pra que ele vai tirar o Freeza? E ele vai ter carta. Porque eu vou dar teco e ele já vai ter carta no Paint já. Aí, tá vendo? Ai, que dano. Mano, da onde que esse cara tirou o Special Move? Caralho, da onde que esse maluco tirou o Special Move, mano? Ele acabou de me dar Rising Rush? Caralho, que jogo safado, mano. Nossa, eu tô incrédulo, mano. Vai tomar no cu, velho. Nossa, mano. Como é que pode um negócio desse? Porra, vamos pra próxima. A última tem que ser a melhor. Bora lá, pessoal. Agora, mano. Eu achei um timezinho de verdade aqui, velho. Talvez essa seja mais difícil, mano. Quer dizer, não que os outros times que eu achei até agora não fossem de verdade, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, mano. Ai, velho. Tá, não entendi por que que ele tá... Mano, eu quero guardar essa carta verde. Eu acho que ele não vai destruir ela com o... Porque, tipo, pra ele destruir ela, teria que ser com o Black por Cover, mano. Já que... Tá, calma. Oxe, por que que ele fez isso, mano? Tá. 953 contra 939. GG, mano. Bem que a minha ability podia carregar já, né, velho? Tá. A única gaúcha dele encheu. Hum, matou meu Goku. Tá, ele... Tá, obrigado por trazer o Vegito agora, mano. Caramba, muito gentil você. Muito gentil, mano. Caramba, é bom ele ter trazido o Vegito dele agora, na verdade, mano. Quer ver? Porque a hora que eu trazer meu Goku Ui, eu não fico sem... Como é que fala? Sem esquiva. Foi bom, mano. Foi bom. Tá. Ó, ele botou no neutro, mano. Esperto. Não destrói a carta... Puta que pariu. Eu tava guardando essa carta verde há um milhão de tempos, mano. Caramba, velho. Nossa, velho. Será que mata? Pior que eu pensei em dar um Special Move direto, mas eu fiquei com medo dele esquivar, mano. Ai, velho. Será que mata? Não mata, não, né? Não mata, não. O que é isso? Nossa, mano. Meu Deus, toma. Não, não vai matar. 2.4? Eu acho que não mata, não, velho. Porra, se o Goku Ui matar ele nessa daqui, mano, maior fã. Vamos ver. Mas tá neutro. Ah, velho. Ah, mano. 32 mil de vida, cara. Beleza, matamos, mano. 32 mil de vida. Que palhaçada do carai, pô. Carai, que palhaçada do carai, pô. Vamos fazer aqui. Será que ele vai chamar o Vedito, cara? Acho que não. Acho que não vai chamar o Vedito, não, mano. Tá, deixa eu fazer isso aqui. Tá, vou direto, cara. Eu acho que ele não vai... Beleza, moleque. Beleza, mano. Matamos o Trunks. Cara, eu acho que a gente não vai ganhar, porque eu tô sem esquiva. Ele basicamente pode apertar a minha ability e... Já era pra mim, tá ligado? E aí fora que ele deve ter Rising Ursh também, velho. Aí, tá vendo? Ah, e ele não lhe fica em duro se não é Rising Ursh ainda por cima. É mole? Cara, que dano, mano. Meu Deus do céu, é. Mano, é muito difícil fazer esse desafio, velho. Sei lá, joguei cinco partidas, quatro eu perdi, tá ligado? Caralho, mano. É muito difícil, velho.